Momento da Política, com Mervão Pereira. Pois bem, para o momento da política de hoje, Mervão Pereira vai repercutir conosco um assunto que estávamos esperando já desde a sexta-feira, que era quando vencia o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse ou sancionasse aquele jabuti colocado dentro de um projeto de lei e que perdoava dívidas da igreja. Isso saiu hoje, no Diário Oficial da segunda-feira. Mervão Pereira, como é que você avalia a atitude do presidente Jair Bolsonaro de vetar esse perdão às dívidas da igreja pelo Nomútil, vetor pelo Nomútil? Como é que você avalia a atitude do presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes. Olha, Camila, o problema todo do Bolsonaro é que ele é dúbio em muitas coisas. Ele não sancionou a lei porque ele sabe que isso é um escândalo. Ele sabe que isso não pode, a sociedade não aceita. Então, houve uma reação muito forte e ele acabou vetando. Mas, ao mesmo tempo, ele está pedindo ao Congresso para derrubar o veto dele, o que é um absurdo. Um presidente que se dispõe a isso, a incentivar os políticos a vetarem sua própria sanção. É um presidente completamente sem noção do cargo que ocupa, das responsabilidades que tem. Ele trata tudo como se fosse coisa dele. Ele só não sancionou porque avisaram a ele que isso podia dar um crime de responsabilidade, porque não tem dinheiro para custear essa despesa que ele estaria sancionando. E agora ele quer que o Congresso derrube o seu veto, crie uma verba especial para isentar as igrejas de impostos. E ainda está prometendo mandar uma PEC, uma emenda constitucional para o Congresso, transformando isso em lei, esse absurdo que é você não taxar as igrejas pelos produtos que elas criam. Filmes, venda de livros, canções gospel, nada disso paga imposto. Porque supostamente é uma coisa de religião, mas na verdade é uma coisa de lucro. Ninguém faz um filme para fazer propaganda da sua religião. Ninguém vende livro para fazer propaganda. Se fosse assim, eles dariam de graça, distribuiriam. Então, realmente é um absurdo total. É bom a gente esclarecer, né, Merval, que é um veto parcial. O veto à isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido e o perdão das multas pelo não pagamento desse tributo foi mantido. Mas Jair Bolsonaro manteve ou sancionou a anistia das multas pelo não pagamento da contribuição previdenciária das igrejas e templos. Então, não chega a ser um veto total. É um veto parcial e, ainda assim, como o Merval acabou de nos explicar, é um veto com recomendação de que seja derrubado, né? É. É uma situação muito estranha, realmente. Um presidente da República que não se dá o respeito, né? Uma sanção presidencial é um ato importante. Um veto presidencial é um ato importante, né? Então, realmente, a questão do veto, a cobrança de impostos sobre o salário dos funcionários das igrejas, dos padres, dos bispos e tal, isso é uma coisa discutível, né? Porque, na verdade, teoricamente, são salários para prestação de serviços religiosos. Você podia até ter uma certa razão. Agora, só que eles deixam de pagar imposto, assim, a casa do bispo Macedo, que é dele, mas está no nome da igreja, não paga IPTU. A casa do bispo tal não paga IPTU, não paga imposto. Isso é que é o problema. Eles usam tudo em nome da igreja e têm vidas espetaculares. Então, essa é a distorção da lei que eles pretendem aprovar, né? Tá certo. Seguimos acompanhando. Então, vamos ver como é que o Congresso reage a essa orientação de Jair Bolsonaro. Merval Pereira, muito obrigada. Uma ótima tarde, uma ótima semana para você. Obrigado. Você também. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.